Ligação da chave de partida eletrônica C4 Segue fio branco Que vai ligado na contatora 1 5L3 Fio preto ligado na régua de borne Número 2 Jampeado com uma fase da chave liga-desliga Fio azul ligado na régua de borne Jampeado com o número 6 da chave seletora Fio verde ligado na contatora 1 4T2 Fio azul ligado na régua de borne Fio azul ligado na fronte E uma Unterstützung espacial Fio azul ligado na fronte Fio azulija